Fala minha gente, estamos aqui no 63º Board Game São Paulo, eu sou o Tau Tau, editor de conteúdo, Drops e jogos, estou aqui ao lado de... Osmar Telles da Bestmark. Maravilha! Osmar Telles, ele é um dos cabeças lá da Bestmark, que é uma empresa que tem outros, é um conglomerado, na verdade, você vai explicar melhor isso pra gente lá no bate-papo. E a gente vai falar, além de outros projetos, também disso aqui, minha gente, olha só. O Foundations of Rome. Fala pra gente, começando então, o que é Foundations of Rome? Foundations of Rome é simplesmente o jogo mais legal que a gente está trazendo aí pela Cross the Board, que é uma empresa do grupo. Bom, a Bestmark é um grupo de editoras, a Cross the Board é uma empresa da Bestmark, assim como a Dice of Fire, que é responsável pelo lançamento do jogo do Mooney Tunes, né? Ok, importante também. Você deve ter confiado, da Warner, assim como também o dono da Sidequest, que fez recentemente um financiamento coletivo do Massai, que é um jogo de rapaziada, que é um jogo muito legal, que já está financiado, esse ainda não está financiado, tá galera? Não, na verdade está, mas a gente tem mais um tempinho ainda. Ele já vai explicar isso também. É isso daí. E também da Best Kids, a Best Kids é uma vertente da Bestmark, que só faz jogos infantis. Fora isso, a gente tem várias outras empresas conectadas com nossos parceiros, assim como a Funbox, por exemplo, que a galera conhece, né? Tem a Med, a gente tem uma porrada de editoras, vocês podem entrar no Instagram aí e conhecer. Maravilha, gente. Deixa eu mostrar para o povo aqui, o tamanho dessa caixa. Olha isso aqui, gente. Isso aqui tudo é uma caixa básica, é isso mesmo? É isso. Na verdade, essa caixa aqui, ela é fruto das 21 expansões que tiveram lá no Kickstarter, no primeiro Kickstarter que aconteceu antes, por exemplo. Teve um primeiro financiamento coletivo, né? Exatamente, isso mesmo. E aí isso foi financiado, o povo abraçou a casa. Abraçou. Maravilha. Foi mundial, né? Então isso aqui é o resultado de todo o financiamento coletivo do Kickstarter. E aí o Kickstarter, a gente, junto com a Arkane, a Arkane Wonders, a gente fez novamente. Só que o Kickstarter lá fora, ele não vai servir para o Brasil. A gente trouxe uma exclusividade no Catarse para o Brasil. Esse Catatau todo aqui, juntando todas as expansões, você falou, não é isso? Maravilha. Esse é o básico. Agora, fala para a gente, rapidamente, assim, muito resumidamente, do que trata o Foundations. O Foundations of Rome tem essa ilustração cheia de maquetes aqui, cheia de prédios, de monumentos, né? O que o cara joga, efetivamente, no Foundations of Rome? O Foundations of Rome, ele é um jogo de regras simples, mas absolutamente competitivo. O que você é no Foundations of Rome? Você é um arquiteto de Roma. Então, você está debaixo da responsabilidade de construir realmente Roma. E aí, quando eu falo construir realmente Roma, é porque você tem os monumentos de Roma. Você tem o Coliseu, você tem todas aquelas estátuas que são super históricas. Então, você constrói Roma competindo pelo terreno que tem ali no meio com os seus cinco amigos. E, basicamente, o jogo é isso. Só que as variações e as modulações que existem dentro dessa caixa aqui, que é a básica, são infinitas, de diversas dificuldades. Então, ele consegue agradar o cara que começou hoje a jogar board game, ou seja, a minha mãe poderia jogar. Assim como os nossos amigos super experts que jogam Euro, os jogos mais pesados. Então, ele diverte bastante gente. Esse jogo é realmente muito bonito. Uma coisa bem interessante, a gente estava conversando no off aqui antes dessa gravação da entrevista, né? E, assim, o cara começa a contar, começa a mostrar maquete, começa a mostrar um monte de coisa. Inclusive, enquanto estamos conversando, vão aparecer inserts aqui com imagens do próprio jogo, né? Do povo que está ali atrás jogando, né? E aí, a minha impressão é que, assim, cara, igual a hora, assim, você leva a noite inteira jogando. E não é assim. Não, não, não. Esse é um jogo que é pra você jogar várias vezes numa noite. Não uma só. Não é só pra uma noite esse jogo, né? Então, assim, você vai levar, na primeira vez, talvez uma hora e meia. E aí, nas outras vezes que você já está acostumado com as mecânicas, com as regras e com a competição, aí você leva uma hora no máximo. Muito bem, muito bem, né? É diferente. Eu lembro quando a gente jogava o ar contra uma moleque, passava a única madrugada brigando, disputando por vitória. E isso aqui, portanto, você pode jogar várias vezes. São sempre jogos diferentes, né? É. Ele nunca se repete. A jogabilidade, a rejogabilidade desse jogo, ela é incrível. É o fato de você ter, realmente, várias ações disponíveis dentro da sua estratégia. Ações mesmo, é legal porque você pode comprar terreno, construir o seu monumento ou o seu prédio, e aí você pode escolher os prédios e comprar as cartas de onde estão os terrenos e pegar dinheiro. É super simples. As bifurcações que você tem nas suas escolhas e o que você vai fazer com relação ao que o seu amigo já fez, aí são infinitos. É bem diferente. Maravilha. Tem outra coisa importante, acho também, sobre esse jogo. Gostei que falar um pouco da Best Market, né? Que você comentou que, na verdade, não existe fator sorte nesse jogo. É. Na verdade, existe pouco fator sorte. Não tem rolagem de dado. Não. Ele é muito estratégico e depende muito do que você entende e como que você quer assumir. Logo no começo, você é informado que você tem prédios de finanças, prédios de pessoas, prédios de comércio. Cada um deles vai comprar de uma maneira só. Só que você tem como combar com o que o seu amigo já fez. Então, realmente, não é um fator sorte mais determinante. Mas é uma estratégia muito bem-sucedida. Você fica ali do lado e só vai engareando fundos a partir do que os outros criaram. A última mesa que jogaram aqui, a menina ganhou sem construir quase nada. Já construiu só os prédios que ganhavam dos amiguinhos. Então, foi muito inteligente. Que coisa lê. Maravilha. E você comentou que o financiamento coletivo ainda está em andamento, é isso? O financiamento coletivo ainda está em andamento. Ainda existe prazo para você comprar, na verdade. Mas ele já bateu a meta. Então, até aproveitar a oportunidade... Daqui pra frente é lucro, é isso? É, daqui pra frente a gente vai agradar mais pessoas. Mas a oportunidade é pra dizer obrigado por você que apoiou esse jogo. Por você que está fundando o Roma no Brasil. Realmente é um sonho pra gente e a gente está muito feliz de ter vocês aqui nos apoiando. Agora, fala pra gente desse congorado que é a Best Mark. Bom, a Best Mark é aquilo que eu estou te falando. São várias marcas. E a Best Mark ela trabalha desde a importação dos jogos, a criação de jogos nacionais, com artistas nacionais, pessoas que criam que fazem as artes mesmo, ou que fazem as mecânicas. Então, a Best Mark ela trabalha em várias pontas. Mas um dos nossos maiores motivos de trabalhar o Board Game é trazer esse hobby para mais pessoas e deixar isso cada vez maior. agradando os caras que são hardcore e agradando também a galerinha novinha que está chegando agora para jogar com a mamãe e dentro de casa. Muito bacana. Agora, fala pra gente também aqui, você comentou agora do mercado de Board Games. O brasileiro está sem dinheiro, a crise está batendo na porta e a gente passa aqui no evento e a gente vê gente rolando dadinho, gente botando token na mesa, gente se divertindo. O brasileiro ainda joga e gosta de divertir com o Board Games? Os números mostram que o brasileiro não só gosta, ainda gosta, mas ele tem gostado cada vez mais. Então, as empresas elas têm crescido cada vez mais, mais lojas têm surgido. Então, isso mostra pra gente que sim, o brasileiro ele continua investindo no divertimento dele. Sabe o que é engraçado que você fala, é isso? O Board Game ele une pessoas. Sim. Ele é diferente de um videogame, por exemplo, que antigamente a gente jogava de dois, ali aquela galerinha ficava numa fila, mas o Board Game ele coloca todo mundo na mesma mesa. Esse jogo é um jogo que joga de cinco pessoas, o Munei Boom é um jogo que joga de dezesseis pessoas. Então, assim, é um hobby que se você e a sua turminha se juntar, às vezes até fica mais barato, né? Então, você consegue popularizar. E uma das missões da Let's Mark é popularizar o preço dos jogos, né? Então, realmente, sim, a gente entende que existe a crise e que a galera tem um pouco menos de dinheiro, que no Brasil o salário é assim, o preço das coisas são assim, não só do Board Game, mas tudo, de um carro, de um celular, de um computador, de qualquer coisa, e a gente entende isso. Então, com esse entendimento, a gente espreme todos os fatores possíveis para chegar no preço melhor. E essa é uma das missões que a gente tem. Eu estou provocando aqui, de fato, a gente sabe que a crise está na porta, como a gente tem, né? Mas existe realmente uma parcela significativa de brasileiros que encontram nos Board Game motivos para se encontrar com os amigos, para virar noivo, para comer pizza, para dar amizade, para transformar isso em eventos sociais, para virem até essas peças, como o caso da ONU Universo que a gente está aqui hoje, né? Para ir encontrar outros jogadores e para conhecer novos jogadores e conhecer novos jogos. Então a gente sabe que apesar da crise, essa frase tão batida, tudo assim, apesar da crise... Apesar da crise, né? É que apesar da crise, de fato, as pessoas têm encontrado um momento de satisfação através dos Board Game, dos jogos do tabuleiro, né? E, enfim, era só uma provocação, né? Mas que a gente termine a... Eu não respondi certo? Não respondeu certo. Ah, então tá bom. Mas que a gente termine nosso bate-papo aqui. Fala um pouquinho também do Lunay Boom. Bom, o Lunay Boom é um jogo recentemente lançado pela Bestmark. Ele é o primeiro jogo da Warner Brasil. Então é o primeiro jogo de tabuleiro da Warner Brasil. Feito por brasileiros, ilustrado por brasileiros, numa empresa brasileira. Vale, Brazucas! Toma, a gente tá na frente. Vamos seguir em frente, galera. Mas, realmente, é um orgulho pra gente. A gente joga de 3 a 16 pessoas, tem vários personagens. É como se você estivesse num episódio de algum desenho do Lunay Boom. Que legal. Então ele é super nostálgico, ele é super divertido. É um jogaço. Muito bom. Maravilha. E, então, fala pra gente também, então, se o pessoal está interessado nos Foundations of Rome, no Lunay Boom e outros projetos da Bestmark. Onde o pessoal encontra vocês? Não, a gente tá no Instagram, primariamente. Então vai tá lá, Bestmark Distribuidora. É só escrever tudo junto, você vai encontrar. O Foundations of Rome tá no Catarse, catarse.me barra foundations. É só esse link. Jogou lá, vai encontrar também. São vários pledges, dá pra você deixar essa caixa aqui super recheada do jeitinho que você quiser, tá bom? E aí tem as outras empresas da Bestmark também. Vai ter a Atlas The Board, vai tá tudo lá no Instagram. Vai ter a Sidequest, a Dice on Fire, vai ter a Best Kids. Vão ter nossos super parceiros, que vai ser a Funbox, que vai ser a Imagine, que vai ser precisamente. Vai ser uma porrada de gente que tá junto com a gente lá. Maravilha. Tá bom? Eu queria te agradecer pelo espaço de papo então. Quero desejar aí uma nova onda de sucesso aí. Obrigado. Para a Bestmark, seus projetos e parcerias. Obrigado. E fico a terminar então, dando a oportunidade de você trazer alguma palavra final se quiser. E eu vou depois fechar mostrando aqui sobre nós o povo que tá jogando lá no fundo. Ah, legal. Bom, primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade de você ter me chamado pra fazer essa entrevista. Como o coordenador de marketing da empresa, pra gente esse acesso que você tá nos liberando. Pra esse público é super importante. Então, muito obrigado. Muito obrigado a vocês por estarem assistindo. Vamos apoiar o hobby, vamos apoiar os jogos em si. Não tô falando só da Bestmark, mas do mercado em si que agrega cada vez mais pessoas e deixa a gente cada vez mais felizes. Muito obrigado mesmo, galera. Maravilha, é isso aí. Olha só então, a gente tá saindo de cena. Olha o que tem ali no fundo. O povo jogando, né? Menino, olha só quanta gente, né? É isso aí. Acabou a reportagem, minha gente. Valeu!